E a compra do Twitter por Elon Musk tomou conta dos assuntos comentados nas redes sociais. Enquanto o bilionário continua afirmando que vai reforçar a liberdade de expressão na plataforma, os funcionários da empresa estão apreensivos. Mas pelo menos um dos fundadores do Twitter está tranquilo. Vejam agora. Jack Dorsey, um dos fundadores do Twitter, se manifestou sobre a compra da rede social por Elon Musk. Ele tweetou que esse é o melhor rumo para a empresa e acredita nisso com todo o coração. É previsto que Dorsey vai receber 978 milhões de dólares pelas ações que ainda tem do Twitter. A compra foi realizada por 44 bilhões de dólares, um bilhão a mais do que a proposta inicial de Musk. O assunto se tornou o mais comentado da rede social e a hashtag AdeusTwitter acumula memes, opiniões e teorias do que vai acontecer a partir de agora. Muitos usuários criticam a mudança e outros publicaram mensagens irônicas, afirmando que nada vai mudar. As opiniões se intensificaram depois que Elon Musk falou que vai valorizar a democracia e os alicerces da liberdade de expressão. Uma de suas postagens diz que o discurso livre é o alicerce de uma democracia funcional e o Twitter é uma praça digital onde problemas vitais para o futuro da humanidade são discutidos. Pelo lado dos funcionários, existe uma grande apreensão. Especula-se a possibilidade de demissões em massa, por exemplo. Mas até agora, não há nenhuma resposta. A diretoria atual tentou tranquilizar a situação, dizendo que não havia demissões planejadas neste momento, mas reconheceu as incertezas sobre o futuro. A expectativa agora é sobre como o homem mais rico do mundo vai conduzir a rede social. Especialistas do mercado financeiro acreditam que ele possivelmente vai manter o comportamento centralizador, adotado à frente da Tesla e da SpaceX. Mas, certamente, com uma equipe eficaz para a condução do novo empreendimento. Pois é, e essa aquisição já começou a trazer reflexos positivos aos investidores da criptomoeda Dogecoin, que registrou alta expressiva nas últimas 24 horas. Vejam. Os compradores da criptomoeda mais badalada do momento devem estar rindo à toa com a compra do Twitter por Elon Musk. Somente nas últimas 24 horas, a Dogecoin, conhecida também como Memicoin, subiu mais de 20%. Considerado a pessoa mais rica do mundo, o CEO da Tesla e da SpaceX é um dos maiores defensores do Dogecoin na internet, tendo influenciado o valor do ativo digital por diversas ocasiões, e especialmente por meio de postagens no Twitter. A própria Tesla passou a permitir que os consumidores usem a criptomoeda para comprar alguns produtos da montadora. Vale lembrar que a mera especulação sobre a concretização da compra do Twitter, horas antes do anúncio oficial do fechamento do negócio, também fez as ações da rede social saltarem mais de 5% na segunda-feira.